E tamo de volta com mais Dragon Age. Nossa, por que que eu apanhei aqui? Do nada eu perdi HP com o meu personagem. Bom, um bug aqui, um bug ali. Nada que paixão pelos jogos não resolva. Eu posso esquecer do bug se o jogo for gentil comigo no loot. Tem uns Templarios pra lá, mas eu não vou lá não. A gente tinha recrutado Blackwall no episódio passado. E a gente tava fazendo side missions aqui. Carta encontrada em um cadáver. Devolva, devolva, devolva. Os sonhos não vão parar até que você devolva para Fortaleza Oeste. Eles nunca vão parar. Você vai acordar gritando e encontrar bilhetes inscritos por seu próprio punho adormecido. Devolva. Eu vou recorrer a um aliado para fazerem isso por mim. What? Que estranho, né? Caraca. Deixa eu ver um negócio. Hum, essa é a Fortaleza Oeste. Tem que devolver alguma... Tem que pegar alguma coisa que foi roubada e devolver. Vamos ver o que tem aqui em cima. Carta encontrada em um anão morto. Não ligo para contos demônios e apostatas estejam na área. O pacote foi perdido em algum lugar no Rio ou Norte daquelas fazendas. Se que eu rio, encontro e entregando... Ih, cara. Lá pra cima. Vamos vir pra cá pra cima primeiro. Fazer essa missão do entregador aqui, do Uber. E também tem a missão do cara dos cavalos, né? Que é da história. A gente precisa fazer. Nossa, lobos. Venham, lobinhos. Venham. Vou provocar você. Defende. Nossa. Ele é forte pra caramba. Essa habilidade aqui de dar porrada com o escudo... Hum, lobos possuídos, né? O que eu ia falar? A porrada do escudo em inimigo atordoado, ela dá mais dano. Igual a habilidade do Rogue. É uma habilidade detonadora. Hum. Ah, os lobos estavam malucos por causa do... De algum artefato aqui. Algum artefato mágico deixou os lobos malucos. Deixa eu ver uma parada. Martelo de uma mão. Não, só tem arma ruim aqui. Vamos mexer aqui. Uai, sério? Espantamos demônio? É isso? Foi isso que deixou os lobos malucos na cabeça, né? Aparentemente foi isso que deixou os lobos meio doidos na cabeça, esse artefato aqui. Esse aqui fosse aparecer demônio pra gente lutar aqui. Vamos vir aqui no ocularo. Mais um ocularo pra gente mexer. Ok. Uma coisa aqui brilhante. Ok. Ok, foi. Agora tem cinco coisas pra gente catar aqui. Já já a gente tá montando. Seja lá o que for que o jogo manda a gente montar. Nossa, o Drufalo nível 7. Armadura pra caramba. Não vou nem tretar com esse bicho. Vamos falar com o cara que cuida de cavalo aqui. A inquisição precisa de cavalos, né? Tem um fragmento aqui, peraí. E aí? Ok. Falar com o mestre se eu quiser alguma coisa. Eu quero pele de bicho. Ah, lá? Lá pra cima... Pra cá pra baixo tem o quê? Vamos arrombar aqui. Ih, não tem como. Ninguém pode arrombar isso aqui ainda. Precisa de mãos habilidosas. Quem é essa mulher? Vou falar com o marido dela. Fala comigo, mulher. Ok. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui pra pegar. Oh, porra. Embaixo? É onde? Eu entro na casa do maluco. A primeira coisa que eu faço é... Catar item. Ah, é mais um daquele vinho. Vamos falar com o cara. Onde é que ele sentou? Onde é que ele sentou? Não vou ler isso aqui não. Caguei. Um baú aqui. Estandarte das free marches. Olha só. Cadê o cara? Cadê o velho? Ah, ele tá aqui. Hum, é isso mesmo. Hum. É isso mesmo. Você pode nos ajudar? Não no momento. Eu não posso apenas enviar 100 dos carros mais finos em Fereldon como você envia uma letra. Cada bandido entre aqui e a Haven estaria em eles como flores de cobertura. Você terá montes, mas quando eu sei, eles não terminarão como um café de vento. Hum... Algum problema comigo? Se você tiver um problema comigo, eu gostaria de saber sobre isso. O que? Isso é porque eu te chamo de mule-rider? Qualquer bosta que possa agarrar um par de lyrium através das montanhas e não iria louca é impressionante. Minha esposa, Helena, guia as farmas e o bronze em charge de meus guardas. Eles te dão o que precisam. Até então, você merece algo melhor do que qualquer knock-knead ploughnag que eles te dão. O chastanato lá lá é um fereldon foder. Cuidado dele e ele vai cuidar de você, Inquisition. Tem um cavalo ali para pegar? Espera aí. Ó! Montamos! Shift para galopar. Beleza! Vamos montar aqui. E aí, mulher. Eita, deu uma facada na cara dela sem querer. Percurso? Como é que funciona a corrida? Tá bom, vamos lá. Ah lá! Legal! Aonde que fica o percurso da mulher? É só montar? Ah, é aqui, ó. Vamos lá. É só passar por aqui? Acho que é só passar pelas estacas, né? A impressão minha é o cavalo... Nossa, que cavalo lento. E o anão em cima do cavalo não é nem um pouco legal. Não! As perninhas ficam... As perninhas ficam abertas. É engraçado. Vamos lá. Conseguimos? Conseguimos? Foi bem fácil o seu percurso, senhora. Senhorita Ciana. Tentar outra corrida? Eu espero ganhar uma boa recompensa fazendo isso aqui, hein. Tem uma rift de demônio bem ali do lado da fazenda. Se eu manter a velocidade do cavalo assim, eu consigo. Tomara que ela me mande fazer mais um, cara. Acampamento da Inquisição aqui. De novo? De novo? De novo. De novo. De novo. Eu espero que essa seja a última, né? Eu espero que essa daqui seja a última. Essa é a corrida final. Beleza. É provável que a corrida final seja uma junção das duas corridas, né? Ou o inverso do que a gente fez. Ou o inverso do que a gente fez. É uma fissura? É uma fissura? Vou passar longe dessa fissura por enquanto. Nossa. Será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Acho que a gente consegue fácil. Vamos lá. En dryance. En adiante. Tchau. E aí GG E agora Vai me dar o quê? Ok. A gente só terminou aqui. Segurança na terra agrícola. Tem umas paradas pra gente catar aqui. Vamos pegar o acampamento da Inquisição que fica aqui pra gente poder dar aquele fast travel bolado. E não tem que ficar dando volta pelo mapa à toa. Isso já nos permite vir pra cá, que é um lugar que é longe. Uma carta e uma casa vazia. Estão dizendo a todos para irem embora até que os magos e templários parem de incendiar tudo. Mas eu vi o jeito que os mercadores olhavam. Se fugirmos, eles vão limpar nossas casas. Vou levar nosso pequeno projeto para a caverna nas montanhas ao norte. Você sabe qual. Ele ficará seguro lá até que tudo acabe. Caramba. Pessoal com medo de saqueador. Opa, tem uma rift bem aqui. Ah, foi pra cá. É pra cá que eu tenho que vir. Tá, mas primeiro eu vou dar uma olhada aqui, né? Primeiro eu vou dar uma olhada aqui. Tem aquela rift pra gente destruir ali em cima, né? Tem uma rift lá embaixo que a gente tomou uma surra, que era nível 8. Tem coisas que a gente tem que fazer que ficaram pra trás. Vamos dar uma olhada. Opa. Peça do mosaico, seja lá o que for. O império tevinteriano, caguei. A gente já sabe que foi o império de Tevinter. Pera, que a gente upou de nível aqui, né? Vamos lá. O que eu coloco aqui pra você? Espírito da guarda. Isso aqui é pra ele voltar à vida, né? Habilidade de gelo. Dá bônus de regen de mana. Vou pegar. Pra Sarah. O que você tem aí, mulher maluca? Que merda. Aí. Eu vou continuar pegando dessa linha de venenos aqui. Você arremessa um arpel que me prende? Não, isso é inútil. Toxina explosiva. Quando ele morre, ele explode. Legal. Parece bem útil. Um pedido sincero. Procura-se Truff. Um drufalo premiado. Fugiu quando os demônios atacaram. Visto pela última vez no canal. Recompensa se encontrado e devolvido à fazenda. Ok. Tem que achar. Ele tá aqui nesse canal aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, vou ter que achar o bicho de alguém. I'm gonna have to find a creature. Pra cá, pra cima, tem mais um pedaço de relíquia. Eu percebi que o que faz diferença mesmo na dificuldade que a gente colocou é a arma. A armadura não tá protegendo tanto os tanques de dano. Porque eles têm a mecânica deles de ganhar armadura. Mas a arma tá fazendo diferença no DPS. Ah, tem inimigo aqui. Vamos fazer a rift. Ui, carai. Ui, carai. Ah, os caras tudo presos, mano. O Solas ficou preso. Ai, voltou. Eu vou jogar com o meu personagem principal aqui. Na rift. Pra gente ficar explodindo ela e causando dano nos demônios. Vamos lá. Caramba, já mataram o bicho. Vou ficar indizinho aqui. Ó, o Black Wall, cara. Tá todo mundo parado no canto, cara. O que que tá acontecendo? Bicho, o que que tá acontecendo aqui? A IA dele desligou, cara. Que estranho. A IA dele desligou, cara. A IA do cara desligou do nada. A IA do cara desligou do nada. Pô, esse anel de nuvem tóxica aumenta o dano da... Da habilidade dela, né? Black Wall, pode nível. Ahn, vamos lá. Essa habilidade de corrente... Puxa o alvo. Eu vou testar. Vamos lá. Vamos colocar ela como a habilidade preferida. Pronto. Olha lá. Eu posso puxar os inimigos pra mim. Isso é bom pra tanque. Blá, blá, blá. Eu não vou nem ler essas paradas aqui. Ah, eu tô gravando diretão, tá? Então eu gravo um depois do outro. Então se vocês comentaram algo e eu não vi... Vocês estão putos porque eu não li o diálogo. É porque eu simplesmente já estou no outro episódio gravando. E aí, maluco. Ahn, o que você quer que eu faça? Ok. Farewell. Agora eu vou ter que tornar o lugar mais seguro pro... Pro povo que mora aqui. Vamos pegar a missão com a mulher do cara aqui. A gente tem que ajudar esse pessoal aqui pra eles entrarem pra Inquisição. Fale-me sobre esses lobos. O lobo tá possuído, né? Isso é verdade. Quando a gente chegou aqui... No começo, quando a gente chegou aqui... O Solas falou sobre lobos possuídos, né? Nesse lugar aqui. Vamos catar o fragmento aqui. Pra cá tem o quê, hein? Não vou vir pra cá agora não. Uma coisa de cada vez. Mata esse bicho aqui. Pega a carne dele. Eu preciso do couro pra parada da Inquisição, né? Preciso de obsidiana também. Bosque do carneiro morto. É. Foi nomeado depois que eu matei o carneiro. Combina o nome. Fragmento. Filete encontrado em um cadáver. Pergrit. Vai valer a pena. Você se preocupa demais. Eu já vi você caçando. Você e esse arco combinam como o criador e o doce seio de Andraste. E não há nada nesse mundo que continue a respirar depois de você fincar seu machado. E acredite em mim. Quando conseguir, garras de urso suficientes. E lembre-se, elas tendem a ser grandes. Grandes mesmo. Não quero que você volte com umas patinhas de filhote e o rabo entre as pernas. Vamos fazer uma coisa que vai nos deixar ricos. Pense nas meninas em rocha vermelha se agarrando em seu braço. Bagritch. É um braço forte, meu amigo. Forte o bastante para matar três ursos grandes para trazer suas garras para cá. Cuide disso e esse braço vai ter uma bela dama para abraçar a noite. Boa sorte. Não volte sem as garras. Jaskier. Ok. Aqui em cima, né? Parece que os caras inventaram de brigar com o urso e provavelmente morreram. Alguma coisa do tipo. É sempre assim, né? O cara está em casa, mas ele inventa de vir atrás de urso. Ah lá. Vou tacar a bomba aqui. Eita, quase matou o meu personagem principal. Ah lá. Matamos o urso. Cara, os ursos são fortes, cara. Você está doido? Tem templários aqui também. Ah. Ah. Nossa senhora, olha o dano. Olha o veneno que ficou depois que o cara morreu. A habilidade realmente funciona, a habilidade de veneno. Um Elmo Kunari. Cara, por que o Black Wall não está se comportando de maneira normal? Seguir. Defender. Seguir. Personagem controlado. Defender personagem controlado. Vamos ver se ele... Eu acho que ele funciona melhor assim. Não é possível o boneco ficar parado igual um boçal. É meu. Maferati penitente. Uma estátua de Maferati em luto pela morte de sua esposa. A profeta Andraste. A quem ele traiu por inveja. Cajado de Apóstata. Os lobos estão para cá. A gente tem que acabar com eles. Para poder proteger a fazenda, né? Hum. Eu entro na caverna ou não, hein? Eu vou entrar na caverna. Ferro. Ah, só tem ferro aqui. Tem mais coisa para cá? Não, tem não. Vambora. Vamos jogar de Sarah, que eu gostei de jogar de Sarah. Eita, caralho. Alá? Heartseeker. Olha isso. O Black Wall... Agora ele está indo. Ele estava tauntando o cara, mas ele não estava indo para cima. Olha lá, filha da puta. Toma. Maluca, é muito dano. Tem umas habilidades que elas são muito roubadas, né? Eles não dropou nada do lobo. Eu acho que eu coloquei um ponto no Heartseeker. Eu acho que eu coloquei um ponto no Heartseeker. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu peguei aqueles pontos... Não, não peguei nenhum. Peguei nenhum. Ele dá mais dano conforme o cara está de saúde cheia. Então tem que começar o combate usando o Heartseeker. A gente começa o combate dando um tiro. Dando um tiro com isso aqui. E o cara já começa com metade da vida. Eu preciso encontrar Onyx... Onyx. Onyx Lorenzoni. Aqui tem mais um daqueles negócios astrários. De mostrar a constelação. Um fragmentinho. Beleza. Daqui a gente só vai ali para o outro lado. Qual constelação que é essa? Nossa. Espera aí. Vamos lá. Ih, já fiz errado. Vamos lá. Ih, já fiz errado de novo. Espera aí. Vamos lá. Consegui. Caramba, cara. Constelação do navio. Constelação Perachialos. Chamada de viajante na linguagem coloquial. Não vou ler, não. Deu muito trabalho. Me deixou com raiva. Não vou ler, não. Vamos lá. Vamos ir no rio ali que tem missão para fazer. Nossa, os caras matando um urso. Cara, Black Wall está de novo parado. Eu não entendo o que que isso acontece, galera. Depois eu vou resolver esse problema da i gota e dos personagens parar. Porque eu não entendo, cara Não faz sentido nenhum Acho que eu vou mudar aqui a parada dele de tática Pode ser esse o problema, né? Daquela vez pode ter sido um bug Daquela vez pode ter sido E agora pode ter sido por causa da tática, né? Tem um acampamento aqui pra gente Catar coisas Carta de um acampamento abandonado Vem até mim, meu amor Os sonhos guiarão você até aqui E agora escreva essas palavras com sua própria mão Para você ler quando despertar Você está tão perto Vem até a árvore na colina onde fica a dama da pedra Carregando felandres Felandares para quem eu Para que eu conheça você Reconheça você E finalmente poderemos ficar juntos para sempre Minha dicção foi pro caralho agora, né? Mas voltou rapidinho Felandares é uma planta que a gente tem que achar Eu te conheço por causa dos outros jogos, né? É uma planta dos apaixonados Tadinho dos bichinhos Tudo Bebendo água Eu nem sei se eu preciso matar muitos deles Aqui Aqui tem alguma coisa pra gente pegar Esse era o tesouro dos cartas Olha 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 Armadura Olha isso, cara Astúcia, defesa Ó Pô, eles capricharam Nas armaduras do Dragon Age Inquisition Elas estão muito bonitas Vamos Vamos tá pegando O próximo item aqui de baixo Eu acho que é lobo aqui embaixo Não tem nada a ver com item Não Aqui é um item Ah não Aqui é uma torre que a gente tem que fazer, né? É uma Watchtower Pra fazer a segurança do local Nossa Mafera Ah É lá no lugar que a gente tinha ido Beleza Eu não sei se a gente tem a Felandares Que é a planta que eles precisam A gente tem? Eu acho que a gente não tem essa planta Pra poder entregar pra eles I don't think we have the plantinha Deixa eu ver A roupa da Sarah Armadura de batedor É melhor que a dela Pronto Vou equipar nela A outra cota de malha Que eu fiz Já tá obsoleta Deixa eu ver Não tem nenhum arco bom Aqui pra ela Ihhh Nossa Perdi vida Eita Pera aí Pera aí Nível 12 Não dá não, galera Essa Rift aqui é nível 12 Não tem como não Que loucura, velho Vamos passar longe desse lugar aqui Aquela Rift ali é impossível da gente fazer Pelo menos agora Caramba Nível 12 E a parada Você tá louco O que tem cá pra baixo Aqui embaixo Não vai ter nada Aqui embaixo era pra ter um item Problema com lobos Proteção contra saqueadores E a gente vai ter que passar por ali daqui a pouco Então é melhor vir pra cá direto Olha os lobos Olha os lobos Tudo louco Tudo louco Da cabeça Eu buco O jogo buga, cara Que estranho, velho Vai daí Tira meu personagem daqui Tira meu personagem daqui Mas já já Mas já já A gente vai ter que descobrir O que causou Que fez os lobos Ficarem doidos Na cabeça Caverna do lobo Só podia ser Eita Eita Tem até demônio doido Vou tacar fogo aqui Foi o demônio Foi o demônio Que deixou o lobo maluco Pera, tem um lobo aqui Ou não tem? Carai, doido É a primeira vez que a gente Viu em casa No Dragon Age De lobo Possuindo animal, né? Beleza Só coisa boa Pra gente pegar aqui Só planta rara Preciso de 5 Obsidianas Não tô achando nenhuma Eu acho que eu sei Onde tem uma obsidiana Lá naquela caverna Onde tinha uma mina Lá em cima Do outro lado, né? Depois eu vou ter que buscar Essas obsidianas Por aí Pra cá tem mais coisa Proteção Proteção contra saqueadores Aonde que coloca Essa torre, doido? Tem que colocar Uma watchtower aqui Pra proteger o lugar Mas é aonde que coloca? Ô, cacete Aonde que... Ah, é aqui, ó Jogo troll Ou não Não, não é aqui Que estranho Vai Aonde construir essa merda De torre, cara? Pra inquisição? Eu vou olhar, olhar até achar aqui, galera Ok Não era na... Que zoado, doido Essa missão, ela dá pra mim Um cinto de granadas, tá ligado? Eu tô aqui que nem o louco Procurando o cara E eu não acho filha da puta Do nada a gente ganha um... Um cinto de granadas Beleza, pra cá não tem mais nada pra gente fazer Eu vou fazer o seguinte, galera Eu pretendia ir até a nossa... Fortaleza Mas vamos vir aqui primeiro Vamos terminar de fazer as missões aqui Eu detive os lobos Ah lá O bom de completar as missões é que a gente ganha bastante poder Cara Vamos ir ali em cima numa ferate penitente? Eu vou pular quando a gente tiver chego lá Já volto Eu não tinha vindo nessa masmorra aqui Ela apareceu no mapa pra mim Olha que interessante Mas eu não tinha vindo aqui Vamos lá Antes da gente fazer Antes da gente fazer a parada lá do maferate Vamos dar uma olhada nesse lugar aqui Pesta do mosaico Tamo quase completando o mosaico Eita templário Morreu Pega a tocha Estranho que o lugar apareceu Mas Acho que eu tava muito ocupado explorando Eu não me liguei De vir aqui Acende braseiro O que que tem aqui nessa merda aqui? Beleza É um templo de... Mais uma peça do mosaico Runa de gelo Tá faltando outras runas aqui, né? Pra eu poder acender Fajado Cadê as outras runas? É sério? Tipo Que estranho Tá faltando o que aqui? Você encontrou uma marca Anexada a armadura Elas dão bônus Ok É tipo uma runa, né? Basicamente é uma runa Runa de fogo Runa de não sei o que Beleza Não parece ser só isso Quando eu tiver achado alguma coisa Eu volto Bom Eu vazei, galera Parece que não tem nada ali dentro Parece que não tem nada lá dentro Olhei tudo o que tinha que olhar Mas... Não encontrei nada de útil Beleza Me parece que quando eu fico Em um lugar muito fechado Isso é interessante É... Os inimigos respawnam Não encontrei nada Guardar Essas armaduras são ruinzinhas Acho que eu não vou nem usar Vamos direto até a estátua aqui Sem perder tempo Ok, chegamos aqui Mas eu não tenho a tal da Felandaris Acho que tem uma aqui, não tem? Não, não tem a planta necessária não Eu pensei que eu tivesse a droga da planta Bom galera, aquela planta Felandaris Ela é uma planta nível alto A gente não tem ela ainda Eu fiquei procurando que nem um idiota Vamos falar aqui com o Blackwall E ver o que ele tem pra nos falar Tive sorte Se eu não tivesse sido salvado por Inquisition Soldiers Eu não sei o que teria acontecido Inquisition Soldiers? Isso não é o que eu ouvi Eu tenho que admitir Eu pensei que você seria... Human Sim Isso não é surpreendente Humanos estão todos os lugares Isso é esperado Foi uma pensada louca Eu deveria ter conhecido melhor do que dizer algo É o que você faz e como você faz Que é importante Só uma pergunta Como você acha que você vai se encaixar com tudo isso? Olha Eu só quero paz, doido O pessoal acha que eu sou o Arauto Dandraste Eu só quero ajudar a parar a guerra Tentar colocar as coisas em ordem Um objetivo Um que eu estou feliz em suportar Para mim, eu vou ser satisfeito Então, se a gente encontrar os bastidores que mataram o Divino Eles dão-nos algumas respostas Ok, Blackwall Você não tem nenhuma missão para a gente Não tem nenhuma missão para a gente fazer Vamos lá Eu não vou perguntar o que os Guardiões fazem Um exemplo que eu já sei, né Para onde foram os Guardiões Então, você não tem ideia de onde os restos dos Guardiões estão Você encontrou isso estranho? A luta está terminada Nós não precisamos de uma força organizada E as ordens não mudam muito do dia a dia Há um milhão de anos ou menos Há sido apenas Find a Darkspawn Kill them Repita o que é necessário Porque viajam sozinha Eu vou perguntar, mas a gente já sabe Eu já estava trabalhando com outros Guardiões por um tempo Por que você estava em seu próprio? É o que eu sempre fiz Recrutamento requer apenas um homem Além disso, eu sempre fui um aluno Trabalho melhor para todos Essa forma O Flávio foi por dez anos O que os Guardiões fazem quando o mundo não terminam? Há ainda um Darkspawn Só porque nós matamos tantos em Ferelden Não significa que eles estão vindo E o mundo não é tão tranquilo Que não tem uso para um bom homem com esforço Às vezes você tem que descobrir por si O que o Pledge de proteger os outros realmente significa Não é sempre sobre apenas arxidêmonos e Blight Hum, qual foi seu papel no Blight? Onde você estava durante o Blight? Eu estava em Ferelden Na minha própria, como sempre Eu quietamente matou Minha maior parte de Darkspawn também Ok Vamos continuar isso em outra hora Como você deseja Eu vou estar aqui se você me precisar Nossa Tem artefatos para a gente achar Dos Grey Wardens Provavelmente é a missão de Companion dele Galera, vou encerrar por aqui Deu para fazer bastante coisa nesse episódio aqui A gente ajudou o pessoal da fazendinha No próximo episódio eu vou estar descendo aqui A gente vai estar fazendo essa parte aqui de baixo Cheio de coisa para fazer Fortaleza de mercenário Coisa de ladrão A gente se vê no próximo episódio Então, mano Fui Tchau Tchau